Quebra tudo novamente no pente, tô de volta. Rapaziada, antes de tá começando esse vídeo, vou tá desejando cada um inscrito no canal aí, valeu? Um feliz 2019, que esse ano seja maravilhoso, que a sorte esteja conosco, valeu? Então, vou tá mandando um salve rapidamente aqui pra geral que tá pedindo. Um salve pra Lavínia, pra Patrícia, pro Cláudio, pro Alan, pra Beatriz, pra Emin e pra Nani, valeu? É nóis, tá mandado. Rapaziada, esse vídeo aqui é curto rapidamente, da Loto Mania, onde que eu utilizo 40 dezenas fixas e 10 dezenas do sistema completa. Vou tá mostrando pra geral aqui rapidamente como é que eu faço, beleza? Esse sistema, ele, 40 dezenas fixas você jogando, você acerta de mais ou menos de 13 a 14 dezenas, qualquer concurso. E eu vou tá mostrando pra vocês, tirando a prova que esse sistema funciona, beleza? Vou dar um pause. Rapaziada, voltei. Então, essa é a tabela da Loto Mania, vou tá mostrando pra geral onde, como é que funciona esse esquema. Se vocês for ver aqui, ó, tá 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5. Não seria desse jeito. Eu joguei tipo, joguei como? Eu joguei assim, ó, na horizontal. Joguei a carreira do 1, a carreira do 2, a carreira do 3 e a carreira do 4. Aí, eu fiz um desdobramento pra que não as dezenas não fiquem fora desse esquema, desse desdobramento. Música 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 O que é isso?